Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Far Cry Primal, galera, para estar dando continuidade aí à nossa série, beleza, mano? E se você está gostando da série, não se esqueça de estar deixando aquele seu like e se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano, e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? O link do meu Instagram vai estar aí na descrição, galera, então dá uma passadinha lá e me segue, tranquilo, mano? Então vamos lá, galera, ó, antes do vídeo começar aqui, deixa eu dar um aviso a vocês. Como vocês podem ver nos outros vídeos, nas lives que eu venho fazendo lá na Twitch, mano, a minha garganta, galera, não está muito boa, então se vocês perceberem um pouco de dificuldade para falar aqui, é por causa disso, entendeu? Eu estou com... estou mal da garganta, tranquilidade? Mas vamos lá, galera, ó, a gente não pode parar de gravar por isso, não. Eu estou escutando que tem algum bicho aqui perto, mano, ó, estou escutando que tem algum bicho. Deixa eu ver se dá para confeccionar a flecha, não dá. Dá para confeccionar nada aqui, isso aqui dá. Beleza, aqui está de boa, mano. Eu estou com o arco longo. Vou pegar o arco longo, galera, que ele mata mais rápido, se ligou? Eu estou indo, galera, em direção a um posto avançado, mano, está a 300 metros aqui da gente. E depois a gente vai atrás de um novo personagem que apareceu aqui no jogo. Vou saltar, hein. Caraca, moleque. Apareceu um novo personagem aqui no jogo, galera, e eu vou lá, eu vou estar indo lá ver, né, mano. Até hoje não fiz nenhuma missão dele. Depois eu vou mostrar a vocês aí, ó. Deixa eu ativar a visão de caçador aqui, porque se tiver algum jacaré aqui, eu estou no sal, mano. Cadê? Aí, estou com o arco normal. Eita, bacia trash. Tem cobra aqui, mano, que eu estou escutando. Cadê? Aqui, a cobra está aqui, ó. A cobra aqui, ó, se liga. Falei que tinha? Deixa eu pegar minha flecha aqui. Olha ela aí, ó. Vermelhona, mano, é top, não é? Doideira, mano. Ali, galera, estamos a 150 metros do posto avançado. Estou escutando barulho, mano. Será que é inimigo que está aqui embaixo? A dificuldade desse posto avançado é difícil, né, mano? É uma dificuldade alta, entendeu? Não é muito difícil, mas é difícil. Deixa eu pegar essa pedra do sul aqui, que mais para frente eu posso estar precisando dela. 90 metros, galera, 80, 70. É logo ali, galera, ó. Se eu não estou enganado. É logo ali, ó. Deixa eu chamar minha corunja aqui. Para ver como é que está o esquema aqui e tudo mais. Cadê? E deve ser Isila, hein, galera? É, ó, é Isila, mano. Porque tem essas paradas azuis, tá vendo? Aqui os malucão lá do fogo, boladão. Aqui tem inimigo. Mano, tinha que ter como destruir o alarme com a coruja, velho. Na moral mesmo. Se tivesse como destruir o alarme com a coruja, era GG Easy, galera. Eu vou matar esse grandão aqui primeiro, ó. Esse cara é o que dá mais trabalho, ó. Se ele ver a gente ali, ele vai avisar, tá ligado? Vamos tentar aproximar aqui, ó. Na cautela, mano. Sem a gente ser visto. E destruir os alarmes, mano. Eu não sei se tem mais de um alarme, galera. Se tiver, eu vou descobrir, mano. Deixa eu estar vindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Quebramos um alarme. Temos que matar esse cara aqui, ó. Senão ele pode caguetar a gente também, mano. Olha o cara que está tocando um batuque. Ó. Desculpa aí, moço. Ai, ai, ai. Tem mais inimigos por aqui. Tem mais inimigos aqui. Eu não vi, galera, ó. Ai, aqui, 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 mano. Ai, achou. Ai, já era, galera. A gente, a gente já foi descoberto, mano. Deixa eu pegar minha flecha aqui. E deixa eu fazer um negócio aqui, mano, né, ó. Cadê, cadê, cadê? Vem cá, tigrão. Ah lá, inimigos próximos foram chamados, galera, ó. Ai, ai, fiado. Cadê, cadê? Vai sair mais daqui? Cadê, 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 tigrão? Ajuda nós aqui, mano. O tigrão chegou aqui, galera, e passou com uma bala, mano. Deixa eu pegar o Takapi. Eu vou entrar nessa caverna que deve ter alarme lá, ó. Caraca. Ai, ai, não bate no tigrão, não. Eu estou... Ai, tigrão, você está cercando aí, mano. Toma, toma, toma. Ai, ai, ai. Deixa eu me curar, deixa eu me curar. Ai, 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 velho. Eu vou morrer aqui, mano. Caraca, galera. Eu estou um pouco... Mano, o tigre veio para me ajudar, mas... Tá ligado? Inimigos próximos foram chamados, galera. Só que eu destruí os dois alarmes, mano. Não quero acender o Takapi, não. Cadê o inimigo? Toma, tentação. Esse povo exila, galera. Eles são chatos, mano. Deixa eu vir aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Ai, ai, errou, errou, errou. Ó, ó, ó. Calma, calma. Toma. Ai, ai, velho. Toda hora eu estou batendo no meu tigrão. Deixa eu pegar a... Nossa, eu vou pegar nada. O tigrão já está lá pegando. Nossa, o tigrão, atirei uma flecha à toa, mano. Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Olha ali, galera. Como é que os caras descem, mano? Já era, mané. Tem mais um, galera. Tem mais um vindo aqui, ó. Nossa, mano. Nem precisou, galera. Olha o tigrão boladão, cheio de ódio. Precisa sim, mano. Olha lá em cima, lá, ó. Atira. Vai. Conquistamos o posto avançado, galera. Não, o cara ia atirar. Eu cancelei essa flecha, mano. Não sei por que ele atirou. Boa, galera, ó. Posto avançado dos Chuaswara. Chuaswara. É, mano. Falta o quê? Faltam seis postos avançados aí pra gente conquistar todos os postos avançados do jogo, mano. Fortaleza até agora eu não conquistei nenhuma, galera. O forte, no caso, né, mano? Tô escutando barulho de onça. Ô, tigrão, chega aqui que eu tenho que curar você, mano. Chega aqui, tigrão. Toma uma carninha aí, ó. Bom, garoto. Eu dei umas três ripadas no meu tigre, velho. Sem querer, galera. Beleza, beleza, beleza. Onde a gente sobe aqui? Por aqui, ó. Tigrão, dá a volta lá. Vamos subir aqui, galera, ó. Porque eu vou pegar a folha vermelha que tá aqui em cima, né, mano? Que serve pra gente reviver a nossa fera e tudo mais. E depois vou lá no guerreiro novo que eu tenho falado com vocês, mano. Ver qual que é a missão dele. O que que esse cara vai fazer com a gente? Olha aqui, ó. É esse malucão aqui, ó. Urk, o pensador. Tem uma... Tem como a gente fazer uma viagem rápida, né, mano? Tem um ponto de viagem lá perto dele. Então vamos tá fazendo essa viagem rápida e vamos tá indo lá no Urk, né, galera? É logo ali, ó. 60 metros. Galerinha que não me segue lá na Twitch, mano. Me sigam lá, beleza? Eu tô fazendo live lá diariamente, galera. E as lives de lá, mano, tão muito divertidas, tranquilo? Tão muito divertidas mesmo. Já batemos 2 mil subs lá. Muito obrigado mesmo. Vamos ir rumo aos 3 mil agora. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar aqui. Onde eu subo aqui, meu amigo? Aqui, ó. Tem uma garra aqui, ó. Tigrão, segura nas minhas costas. Quem der, hein? Falou, Tigrão. Vou subir aqui tipo Tarzan, tá ligado? Pra saber qual é desse Urk aqui, galera. Vamos ver. É aqui, ó. Acampamento de Windia, Maita. Vamos ver qual é do Urk, mano, ó. O que que esse cara tá fazendo, mano? Tá atacando o bicho na parede? O Urk, 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 o Urk. O Urk, o Urk, o Urk, o Urk, o Urk, o Urk, o Urk. O Urk, 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 o Urk. O Urk, 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 o Urk. sério que eu vou ter que buscar a pena para esse cara galera voando como o pássaro o tigrão quer matar do coração caraca mané galera a gente eu acho que eu não tenho certeza mano acho que a gente vai ter que buscar caça e espole animais para o urc o tigrão se eu não me engano você vai ter que ficar fora dessa mano tchau para tu vai ter que ficar fora dessa eita que você vai fazer aí é galera o tigrão foi o tigrão foi embora porque como a gente vai ter que caçar animais para o urc ó a gente precisa pássaro das neves tartaruga corvo e peixe mordida isso aqui é inimigo que tá aqui mano olha não sei quem que eu pego primeiro vou indo de trás aqui ó se liga galera vou ensinar vocês como fazer um ataque brutálito ó ó já era mané ó enquanto eu nocautei um eu acertei o outro com fragmento de pedra deixa eu olhar aqui será que é esse daí que é o pássaro é um crocodilo você não precisa não work por mas tá lotado de inimigos aqui mano e tá lotado de inimigos aqui ó sai daqui mulher que que é isso aqui velho não isso aqui é um tapir velho que já tava morto galera caraca onde a gente vai achar esse pássaro aí para o urc velho o peixe se eu não me engano é aquele é esse peixe aqui galera ó a gente precisa de uma pele dele para aí peixinho vem cá me dá sua pele aí ó peixe mordida galera conseguimos a pele do peixe mordida já ai 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 bichão sai 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 caraca mano nossa velho só a sorte é que o tigrão não tá aqui mano na moral senão tu ia vir vem cá vem cá agora vem vem não corre não otária caraca mano a onça veio boladona cheia de ódio aqui galera deixa eu chamar o tigrão para cá que eu pelo que eu tô vendo ele pode ficar aqui vindo outro bicho aí ó ó ó pega ali tigrão pega ali tigrão pega ali rapaz pensa bem antes de fazer alguma cagada comigo mano galera o pássaro não pousa mano só porque eu comecei fiado nossa mano só que ele pousa e voa vazado ó ai virou otário virou de novo mano sério galera eu tô tentando fazer isso é assim eu não vou acertar esse bicho não mano eu preciso que esse pássaro pouze mano velho aquilo ali é outra onça mano que bicho chato velho mais povo e zila vindo pra cá ô pássaro na moral nossa galera opa volta aqui pássaro deixa eu pegar a pele desse pássaro aqui galera ó deixa eu pegar a pena dele aqui ó curvo mano isso aqui nem é o pássaro isso aqui é o curvo agora a gente precisa do pássaro velho inimigo vindo pra cá tá ligado aqui também se ia tirar também se ia tirar flecha otário devolve minha flecha aí olha isso galera agora eu vou matar da tartaruga né mano aquilo ali é o curvo né então não quero mais curvo quero pássaro agora boladão tartaruga mano a gente precisa de uma tartaruga eu não sou otário de atravessar isso aí que eu sei que esse peixe morde mas eu vou ter que atravessar aí ele vindo ó ó boladão ó sai fora peixe sai fora me deu uma mordida aqui galera vai sobe 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 que o peixe tá vindo aqui aqui daqui que é o pássaro mano isso aqui que é o pássaro para aí viado é esse mesmo galera ó pássaro das neves conseguimos a pele do pássaro oxe eu não quero chamar minha fera não mano deixa eu pegar mais pele desse pássaro aqui cadê ele cadê ele para de correr para de correr agora a gente precisa da pele da tartaruga galera já conseguimos a pele do curvo entendeu conseguimos é curvo pássaro das neves ali a tartaruga ali mano só que esse peixe aqui ele é boladão velho vai vai sobe 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 e aí tartaruga vem cá tartaruga eu preciso de tu vamos pegar galera ó leve os ingredientes a urc ô tigrão precisava montar em ti meu parceiro nossa velho olha o tamanho dessa cachoeira galera que linda mano far cry tá muito da hora mano far cry primal os gráficos dele são muito da hora vamos pular aqui de boa fazendo uns parkour boladão eu ainda quero saber como é que o tigrão chegou aqui vamos nadar velho vamos nadar tem uma pedra aqui no meio né tigrão você pode ter passado aqui né safadão bora 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 pega essa folha vermelha aqui galera tá dando sopa né mano cadê ó tem que ter uma garra aqui pra me subir mané não tem não vou ter que aqui ó por aqui eu consigo subir ó escalando esses galhos aqui mané se liga galera sobe pelo outro lado lá tigrão não sei como que tu dá um jeito e sobe mano tigrão tá subindo lá também galera vamos levar os animais pra esse cara e ver o que ele vai fazer né mano eu tô doido pra avançar na história mano aí o que se liga tá aqui mano ó o bicho tá com os pássaros aqui velho por aqui ah ele não vai fazer isso não vai ver o urk pular ah mano nossa olha onde a gente tem que ir galera mano esse maluco não vai pular dali não não é possível velho porra ubisoft olha aqui ó só a gente ficar nessa pedra aqui se eu não me engano ó se liga faz isso não urk what the fuck voando como um pássaro concluído a nossa missão foi vir cá e matar o urk é isso mesmo caraca ele tá vivo cadê ele vocês tão escutando galera vixe mano não sei se ele tá aqui debaixo não galera não faço ideia de onde tá o urk mano mas que eu tô escutando ele eu tô beleza galera eu vou fazer o seguinte mano ó eu vou finalizar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado do vídeo mano não se esqueçam de tá deixando eita caraca mano ô louco galera se tiverem gostando do vídeo mano não se esqueçam de tá deixando aquele like beleza de arrancar apenas não se esqueçam de tá deixando aquele like de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos e ativarem o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações beleza mano então é isso aí galera muito obrigado pro xia ter aqui até o próximo vídeo falou valeu é nóis fui até o próximo vídeo tchau 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 tchau